Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o toque de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo. 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 O que você acha no Super Xandão? Quem é Super Xandão? Ô gato, seja bem-vindo A galera que quer participar aí, ó Do Robux É só você se inscrever no canal Ah, por que precisa se inscrever no canal? Porque é Robux todos os dias, galera Todos os dias tem Robux Meu Deus Já não joga, já não joga Kaique É Robux todos os dias, galinha Então vocês se inscrevam no canal Deixa aquele like E entra no grupo O grupo tá na descrição aí, galera Só entra no grupo aí, ó Que vocês vão estar participando aí, tá bom? Aí deixa eu parar aqui de correr Pra dar uma olhada Não, eu queria parar pra dar uma olhada É da hora, né, isso aqui? Motor, velho O Quick vai gostar de jogar isso aqui, hein, fiota? Que legal A fiota tem uns jogos legais Que a fiota acha, hein? Eu sou meio burrinha pra jogar esse tipo de jogo Mas é bem legal, hein? Ai, meu Deus, é aqui? Ai, meu Deus Eu não tô enxergando mais nada Éria, ó, já me inscrevi É isso aí, já tá participando aí do Robux, tá bom? Boca, é igual eu te falei, ó Vai haver uma adivinhação Aqui dentro dessa caixa Tem alguma coisa Bom, quando eu falar já A galerinha vai começar a comentar no chat Aquele que acertar aqui, eu ver Vai ganhar o Robux, tá bom? Isso aí é todos os dias É a live da noite É a live do dia Toda hora tá tendo Robux aqui no canal Muita gente tá ganhando Robux E é tudo ao vivo, tá bom? E aquele que for novo no grupo Ai, que droga Aquele aí que for novo no grupo Vai receber mesmo assim Tá? Eu vou mostrar aqui pra galerinha Enquanto daqui a pouco eu volto no jogo O jogo é legal, hein Eu vou salvar ele Galera, eu vou mostrar aqui A galerinha nova que tá chegando aí agora Botar no jogo aqui Se eu consigo agora jogar Ai, não Quase Ah, mano Cai Não sei ainda ter game Vai galerinha Pula aí Ai, meu Deus do céu Ai, que droga Errei de novo Ok, fiota Depois eu tento seu nome Vamos ver se vai dar certo Faz tempo que você tá no grupo, fiota Galera, aqui no canal Você tem chance Não de ganhar só uma vez Você tem chance de ganhar várias vezes, sabe? Ô, caraca Galera, ó Faltam 4 likezinhos aí, ó Pra 260 like Quem que eu enviei? Pra quem, Arthur? Eu enviei Robux Pra uma pessoa errada? Eu não Nomes adotadinhos certinho Não tem como enviar Robux errado É tudo ao vivo, Arthur? Ai, meu Deus Quase Errei Oi, meu Deus Tá muito rápido isso aqui Ai, meu Deus Tá muito rápido Ai, meu Deus Pera aí Caracas Muito rápido Muito rápido Pegou Pra onde eu vou Nesse portal Aqui? É um portal? Um portal Pute Pum Nossa Ok, Kaique Daqui a pouco Tá bom? Galera Falta aí 4 like Pra 260 like Pute, mano Não dá nem tempo Pra pular Morri Galera Falta aí, ó 4 like Pra 260 like Galerinha Nossa Quase Eu não consigo Ai, meu Nossa Senhora Ah, não Caí Ô Caique Eu já entendi Mas eu falo da não, tá? Ai, não Pulei muito cedo Parte difícil, hein? Ah, oi Já passou Nossa Reinado É, Betrizia Bem-vinda Ei, Walter Seja bem-vinda Tudo bem? Ai Quase Ai, meu Deus Pra cá Ai, não Volta pra cima Daqui a pouco Tem game Daqui a pouco Volta pra cima Galera Falta aí, ó Ixi, nem o cara falou Galera Falta aí Dois likezinhos Aí, ó Pra gente Bater 260 like Galera Ai, meu Deus do céu Cadê o resto Das coisas? E aí, Mequia Seja bem-vindo E aí, Leandro Seja bem-vindo É que eu te espero É que eu te espero Você vai esperar a eternidade Porque eu Caracolos Bateu de cara Idinha Três avisos, tá bom? Três avisos Se a pessoa não parar Aí você pode se silenciar Tá bom? Três avisos Que às vezes Pode ser que seja Uma criança Tal, mas Meu Deus do céu Meu Deus Ah, não Não, não quero morrer E aí, Udi Seja bem-vindo Não quero morrer Ah, morri Tá vindo tão bem, gente Pelo amor de Deus Foi dessa Que eu não vou passar É nunca agora Ai, meu Deus do céu Não Falou Daqui a pouco Falou 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 Falei particular A Beatriz Fala pro vizinho Fica quieto Pro vizinho Oh, meu Deus do céu Como é que eu assisti Jornal Ai, não Quase Não, não, não Ah, mano Peguei impulso Oi, Udi Essa moeda aí Futuramente Vai servir Pra você Usar em um site Que vai ter no canal Mas por enquanto Ainda tá em projeto Tá bom? Mano, eu esqueci Pra onde Que eu tenho que ir Não Então, Pietro Nem me fala Eu sou muito ruim Nesses negócios Assim, ó Quem gosta disso aqui É o Quick Quick é bom Galera que tá chegando aí, ó Bora aí Uh Bora aí, galerinha Ai, quase Não consigo É, filha Pula ali em cima Não 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 Ai, eu não Não, gente Que burrice é essa Que eu fiz Galera, ó Falta aí, ó Quatro likezinhos Pra 270 Oh, quatro likezinhos Sete likezinhos Pra 270 like Que burrice Que eu fiz agora E aí, maitezinha Seu bem-vinda O que é isso? O que tá fazendo? Ué É O que que essa menina Tá fazendo? Menina Não tem o rosto Parece Olha Deixa eu ver Como funciona Aqui Ok, Billy É hacker É hackbel É Eu não Tô Ah Morri Não tô fazendo Nada Onde 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 Parece Que ela Ficou E Onde Meu Deus Ai Meu Deus Parou Ai Ai Meu Deus Ai Meu Deus Do céu E agora Booty Rápido Abundão Verdade Beatriz Ai Meu Deus Ai Consegui Chegar Aqui Fiz Aqui É Não Quero Doze Onde Vai Monique Quick 22 Galera Ó Falta Quatro Like Zinho Pra 270 Galerinha Vamos Bater Tá Nois Já Não Joga Outro Jogo Galerinha Deixa Joga Esse Ai Meu Deus Vou trocar De coisa Aqui Fica mais fácil Aê Vamos ver Agora Ai Meu Deus Caraca Bota Rui Nisso Caraca Mano Não é Difícil Da pega Mano Eu fico tremendo Aqui Meu Deus Do céu Que vergonha Viu Ovo já zerou Eu tô aqui Ainda Mano Para de tremer Cadê Cadê o negócio Ai meu Deus Do céu Ai meu Deus Do céu Parou Ah não Oi Arthur Seja bem vindo Arthur Vamos 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 Nossa Galera Faltam Três likes Para 270 Galera Vamos Bater Hora Ok Ok Fiota Depois da hora Que eu vou fazer Adivinhação Eu tento Tá Fiota Galera Que tá chegando Aí Bora Deixar o like E participar Da adivinhação Falando Robux Como que participa É só deixar Like Inscrição E entrar No grupo O grupo Tá aí Na descrição Para vocês Entrarem No grupo Galera Ai meu Deus Quase errei Ah não Véi Ei Sofia Eric Seja bem vindo Tudo bem Sua linda Galera Ó Para vocês Ganharem Robux É muito Simples Galerinha É só se inscrever No canal Deixar Like É já Já na Joga Roberto Batemos Nessutenta Galerinha Nossa galera Falta Só Trinta Like Zinho Pra gente Nossa senhora Que torta Galera Falta Só Trinta Like Zinho Pra gente Começar A adivinhação Valendo Robux Hein Já Hein Falta Pouquinho Galera É aqui que eu errei Aquela hora Que é muito rápido Ui Pontinha Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Não acredito que eu consegui Uhul E aí Robson Seja bem vindo Tudo bem Parrões Na Pisade Da pisadeira Beatriz Beatriz Começa a dançar aí Beatriz Aproveita a música Boa Uhul Ah o ursinho Vem tá com o ursinho Assim Meu Deus Ai Seja bem vindo Robson Galera Aí ó Falta aí ó Poucos likes Pra gente bater a meta Hein galerinha Nossa senhora Meu Deus Que difícil Galera ó Falta aí ó Trinta likezinho Galerinha Pra gente Fazer a adivinhação Vocês vão rachar o bico Que tem nessa caixa Galera Vocês vão rachar o bico Quem acertar Vai rachar o bico Eu tô da risada já Vocês vão rachar o bico Que tem nessa caixa Ai meu Deus do céu Vamos aí bater galerinha Falta trinta likezinhos aí ó Pega o celular do irmão Do pai Da mãe De todo mundo Deixa like Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê um Cadê uma coisa daqui Eu não sei tocar berrante não Eclipse Só o quick Oi Robson Oi Robson Pode falar aí meu lindo Tô vendo Selma esse jogo Eu conheci pela fiota Hoje esse jogo Galera que tá chegando aí ó Quer ganhar Robux no canal É muito simples É só se inscrever Deixar aquele like E ativar o lembrete Ai vou devagar aqui Da próxima live Tá bom E entrar no grupo aí Na descrição galerinha Não acredito nisso Galera Meu Deus do céu Galera que tá chegando aí ó A hora que chegar A partir de trezentos likes Meu Deus do céu Ainda tá aí Você não viu Onde eu morri agora Meu Deus do céu Eu ia me ajeitar Pra ficar certinho assim Pra mim passar naquele coisa Eu me ajeitei Tanto que caí Sério? Tem mil fases pra passar ainda? É... Jornalista Meu Deus Pois é, é muito rápido Ai não Quase Errei Ih, é lá o cara Ah não Ai chegou Ai chegou Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu E agora Nossa senhora Oi nós Seja bem-vindo Tudo bem? Vou jogar outro já Galerinha Duzentos e oitenta likes Galerinha Falta pouquinho aí Pra gente fazer adivinhação Valendo Robux Galera Falta aí ó Ó Batei duzentos e oitenta likes Falta pouquinho galerinha Valendo Robux Hein? Galera que quer participar aí Valendo Robux Oi Scorpio Vini Seja bem-vindo Galera aí que quer participar Valendo Robux É só deixar like Inscrição E entrar no grupo Na descrição Galerinha Passa A hora que eu passar Eu dessa fala Eu troco de jogo Tô brincando Ó Duzentos e oitenta likes A gente troca de jogo Tá bom? Tá bom? Duzentos e oitenta likes A gente troca de jogo Ah, mano Fala pra ele colocar A música do Beatriz Fala pra ele colocar A música do Tigrão lá O bando do Tigrão Nossa Bem na pontinha Véi Ai, para aí Ai, quase Ai, gente Ah, não morre Zabel Ui Ui, ui, ui Oh, não E aí, Gelo Seja bem-vindo Galera que quer participar Aí, ó Bora bater duzentos e oitenta likes Galerinha Última vez, hein Última vez Vai jogar outro jogo Qual o jogo que não vai jogar agora, galerinha? Ah Ei, Not Play Seja bem-vindo Vamos jogar outro jogo Cansei de ganhar Cansei de ganhar Now the world Don't move To the beat of just one drone What might be right for you Nay, not AHHHHH O que é